Oi, meus amores! Como é que vocês estão, gente? No vídeo de hoje eu vou comprar o meu vaso do banheiro. O banheiro já foi finalizado, falta só comprar o vaso e o box, mas assim, tipo de reforma, de quebrar e tal, já finalizou tudo. Pra quem não viu no último vídeo, vão lá assistir, eu mostrei o resultado, ficou incrível, tá? Então hoje eu vou comprar o vaso, já é 4h48, eu vou só comprar o vaso hoje e amanhã meu padrasto vai vir e deixar o vaso e fazer o restante das coisas. Mas a reforma, gente, vai ser finalizada em dois dias, faltou só dois dias pra ela acabar, tipo, mano, já acabou, entendeu? Falta só lixar lá a sacada, lixar, né? Lixar lixadinho e terminar a cozinha americana, onde fica o barucão. Só isso que falta, gente, porque já acabou tudo. Em menos de um mês, eu acho que tem, eu vou contar os dias, mas eu acho que tem uns 20 dias. Tem até a data certinho do dia que começou a reforma, inclusive, essa data tá no elevador, entendeu? Então, gente, não tem nem um mês, eu acho, eu chuto aí que tem uns 25 dias, uns 23 dias por aí, entendeu? Eu tô muito feliz, foi muito rápido, até vocês perceberam, até vocês elogiaram os pedreiros, eles foram muito rápidos, cuidadosos, sabe? Limpam tudinho, varre, passa pano na coisa. Então, gente, a cozinha americana, ou a cozinha americana não, a minha cozinha está linda, tá bem limpinho. Mas é claro que eu vou marcar um dia de eu lavar tudinho, lavar, fazer aquela faxinha, sabe? Inclusive, eu acho que eu tenho que comprar um aspirador ou pegar o emprestado de alguém. É difícil alguém querer emprestar, então eu vou ter que comprar um aspirador pra eu aspirar tudo, gente. É a minha cama, os cantos lá das paredes, tudinho pra deixar, tirar todo o pó, sabe? Não é mais eu que tenho alergia desses negócios de pó, de ventilador, de tudo, gente. Meu ventilador ficou só o pó, e aí eu vou ter que limpar ele, abrir ele, passar um pano, tirar toda a poeira. Porque se eu pego poeira assim, gente, eu fico muito mal do meu narizinho. Mas é isso, agora eu tô indo lá, tô indo sozinha hoje, queria muito que ele estivesse aqui comigo, mas ele está fazendo faxina na casa dele, tá lavando banheiro. Pra quem não sabe, no apartamento dele são dois banheiros, então imagina, ele vai ter que lavar os dois banheiros. Então ele tá gravando pro YouTube, eu tô gravando pro YouTube daqui, e cada um no seu lado, cada um no seu apartamento fazendo seus vídeos, né? Beleza por isso também, gente, mas é isso, eu não queria ir sozinha, comprar o vaso. Meu padrasto vai comigo, mas eu falo assim, de ir sozinha, tipo, sem ele, sabe? Mas é isso, gente, vamos lá, né? Partiu. Agora eu vou dirigir, deixa eu ver se eu peguei a chave do carro. Gente, gente, vai dar a chave do carro. Deixa eu pegar aqui, meu... Ah, tá aqui, ó, eu tô gravando, ó, bora lá. Botar o cinto, pronto, pegar o carro. Eu tenho que tirar esse aqui, porque eu botei esse aqui pra quê? Porque eu tô de vestido longo hoje, tô aqui falando, e meu celular já parou de gravar por conta do armazenamento. Gente, já apaguei tudo, cara. Apaguei tantos aplicativos e não tô conseguindo gravar direito, porque toda hora fica dando armazenamento cheio. Enfim, gente, vou sair agora, ver se não tem ninguém ali atrás. Posso ir, posso ir. Tá ótimo. Primeira marcha, dirigir só com a mão, ó. Pegar o farol. E vamos lá, gente, agora eu vou ficar um pouco off aqui, porque eu não costumo gravar. Eu tenho um tripé ali atrás, tá vendo mal? Mas até eu colocar lá atrás, inclusive eu quero colocar uma musiquinha aqui, então se eu botar o celular lá atrás, pra gravar eu não vou conseguir escutar uma música. E a viagem é longa, viu? Tô saindo aqui já do condomínio. Vou gravar só quando eu chegar lá, tá, gente? Já cheguei aqui onde eu comprei, o mesmo lugar onde eu comprei meu bostelanato, meu velho dos vasos. Ai, eu tô vivendo de gravar assim, muito lindo. Tchau! 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 Gente, de todos que eu tô vendo aqui, o que eu mais tô gostando é esse daqui, ó. Porque ele é mais redondinho, ó. Tá vendo? Ele é mais redondinho. E aqui é até melhor de apertar, tá vendo? E aí, ó. Porque esse daqui, esses são os padrão, pequenininho. Esse aqui já é maior. Porém, vai ficar um tamanhozinho assim, ó. Entra a pedra que tem lá. Mas esse aqui tá top. Ai, o valor dele. Peraí, não tá focando nada. Esse celular tá horrível. R$1.600,00. R$1.700,00, né? Esse vaso. E o bom dele é que ele não deixa bater, ó. Ele vai fechando bem devagarinho. É bom que ele faz barulho quando bate, né? Esse valor é incluindo a tampa? Bem de boa. Esse valor é incluindo a tampa? É. É, esse valor aqui já incluindo a tampa. Top, né? Olha a diferença, gente. Desse daqui, ó. Ele bate, tá vendo? Já esse aqui, não. Eu acho que esse aqui também não, ó. Não bate. Esse aqui tá top. Esse aqui também. Mas eu tô preferindo esse aqui. Esse aqui pra mim tá perfeito. Olha ele. Fala se ele não é o mais top que tem aqui. Gente, que é isso? Olha esse vaso, gente. Meu Deus, que lindo. Gente, eu vou falar alto porque aqui tá tocando música. Olha esse chuveiro aqui do meio. Esse aqui, gente. Ele sai água daqui e daqui. Mas olha o valor dele. É R$659,00. Meu Deus, tá muito caro. Se eu tivesse agora, agora, eu tô com o dinheiro só do vaso. Eu compraria o vaso e o chuveiro, mas mais da frente eu compro o chuveiro. Vou banhar agora mesmo, vamos lá. Bom, quando eu for lavar o banheiro, ó. Aperta aqui. Aí eu puxo aí. Aí ele sai. Pra lavar mais direitinho aqui, tá vendo? Cabo. Aí encaixa. Será que esse aqui também tem? Esse aqui tá todo coisado, ó. Olha, esse aqui não tem, ó. Esse aqui eu não tenho. Olha o outro que tá muito legal. Esse aqui eu acho que também não tem. Ah, essas músicas tocando que vai dar direto pra nós. Olha, nenhum deles tem. Só esse aqui que tem. De apertar aqui e tirar. Pra quem não sabe, esse aqui foi o porcelanato que eu usei, gente. Anotem o nome aí, ó. Porcelanato não sei o quê. Tá vendo aqui, ó. Foi esse aqui que eu usei no meu apartamento, tá? Gente, só tem um problema. Essa peça aqui é única e não tem mais. Então eles vão tirar daqui e botar dentro da caixa e colocar dentro do carro. Entendeu? Então vai tá perfeitinho, ó. Tá bem novinho, não tá nada quebrado, não. Mas é isso, peça é única. Então eu vou levar. E eles deram um descantão. Agora só vem que faz o pagamento. Ficou R$1.500. Ah, essa música, velho. Vai derrubar o vídeo, meu Deus. Gente, acabei de comprar de R$1.000... Era quanto era? R$1.700... R$1.800. Aí deram o desconto que foi R$1.500. Aí tá aqui, balotando tudo. Tudo que eu tô gastando no apartamento, eu tô coisando. E o moço tá tirando lá já o vaso, tá vendo? E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ficou assim. Aqui tá a tampa. E aqui tá o vaso. É amanhã, amanhã cedo eu vou lá pra reforma. Aí o Hélio, meu padrasto, tá indo ali já com o menino. Aí amanhã eles pegam comigo. Ai, gente, tô muito feliz. Meu Deus, velho. Foi R$1.500. Tá caro ou tá barato? Gente, comente aí se você achou caro ou barato. Eu achei mais ou menos, entendeu? Não sei. Eu não entendo muito sobre, mas... Tava R$1.800. R$1.799. Aí deram o desconto de R$200, mas tá bom, né? É a melhor coisa. E aqui está a torneira, ó. Torneira. É bom que a mãe já pega logo... Porque eu tô esquecendo essa torneira aqui. Aí a mãe já coloca o vaso e a torneira na pia. Gente, tô aqui com a minha mãe e com a minha família aqui. Aí cagaram em cima do meu carro. Não, gente. Não tá acreditando nisso, não? Não. O que que é isso aqui? Não. Como, velho? Se foi cachorro ou foi gato? O que que você acha que foi, Jáss? Vem cá. Cachorro ou foi gato? Tô achando que foi um gato. O gato pula mais do que cachorro. É? O gato é ali, é. Tá bebinho, bichinho, bebinho. Ele tá na lua. Ou vai, não, gente. Palaçada. O que que tá filmando pro canal dele? A Alice, tá todo mundo aqui. Tá bem, né? Bom dia, meus amores. Estamos no dia seguinte, tá? Estou aqui na casa do Eli. Vou fechar aqui a porta porque tá fazendo barulho. Ele está editando. Gente, hoje vai colocar o vaso. Ontem eu comprei. Fiquei um pouco com a minha família à noite. E aí dormi aqui na casa do Eli, como sempre, né? E aí estou indo pro apartamento agora. Já tá de tarde, já depois do almoço. Não fiz de manhã pra eles ficarem mais à vontade. Agora que eu vou levar o vaso tá comigo, entendeu? Tá no meu carro. Vou levar pra lá. Eles vão buscar no meu carro. Vai colocar. Vou gravar pra vocês. Eles colocando. E vamos lá, né, gente? Estou muito feliz. E é isso. Tá aqui editando, como sempre. Não, ele sempre tá editando, né, Eli? É. Tô aparecendo um vídeo editando aqui, ó. Pois é. Ele não vai lá comigo porque ele vai ficar aqui editando os vídeos em um dele. Muito massa. Mas ontem eu senti muita falta dele, não foi? O que eu tava falando no vídeo. Que tu fez falta, velho. Eu queria que tu fosse comigo pra tu ver o vaso comigo. Mas aí tu não foi. Minha cabeça tá bagunçando. Mas é isso, gente. Vou lá agora. Já tô com a chave do carro. Tchau, Eli. Beijo, beijo, beijo. Beijinho. Tão bom. Vamos lá, gente. Tô esquecendo nada? Não. A chave do carro tá aqui comigo. No meu bolso. No meu bolso, não. Na minha calça, né? Na verdade. Topezinho de cada dia, gente. Tô usando muito essa calça aqui, folgada. Coloquei um topzinho. Aqui tá muito quente. Mas aí saiu. O elevador fechou. Lápis aqui. Foi. Coloquei essa minha chinela aqui grandona. Rosa. Vamos lá. Cheguei aqui no carro. Olha aqui, o vaso tá aqui atrás. Desde ontem o vaso, a tampa, a torneira. É bom que ele vai ficar bem completinho. Gente, eu não faço ideia de quanto é, mais ou menos, pra fazer o box. Eu queria fazer o box, sabe? Pra já finalizar o banheiro. Tipo assim, finalizar o banheiro. O banheiro vai ser o primeiro a ser finalizado. Porque já tem o vaso. Já tem a pia. Já tem a torneira. Falta só o chuveiro e o box. O chuveiro eu vou comprar depois. Porque eu quero um chuveiro top. Eu quero um chuveiro do melhor. Porque é que, cara... Quero que você... Eu quero que, assim, tipo, tudo diferente, sabe? Quero testar chuveiro novo. Chuveiro bom mesmo, sabe? Diferente. E é isso. Só que o chuveiro que eu vi, gente, tava 600 reais. Eu acho que eu vou ver da internet, Mercado Livre. Nossa, como que eu não pensei nisso? Vai sair muito mais em conta. Quero saber porque que ninguém tá falando que eu tô respondendo todos os comentários do YouTube. Vocês não tão notando isso, gente? Tipo assim, eu tô me esforçando o máximo pra tá respondendo todo mundo. Qualquer comentário eu tô respondendo. Tipo, eu não tô mais dando só a meia. Eu tô respondendo mesmo. Tipo, respondendo vocês, interagindo e tal. Ninguém tá falando sobre isso, gente. Ah, não. É pra vocês perceberem. Notarem isso. No esforço. Entendeu? E aqui no meu apartamento, vocês querem ver como é que tá a cozinha americana? Ele já deixou tudo retinho, gente. Vamos lá ver. Olha isso. Tá muito barulho. Olha, ele já deixou tudo retinho. Ah, tu lixou aqui? Ah, a porta também. Eu não tinha vista. Eu não tinha vista, não. A porta. Olha isso. Ele lixou todinha. Vai lixar ele, eu acho. Ele só passou um gesto. E aqui ele vai lixar também, ó. Vai lixar ainda hoje. Falta só esse aqui. Pra acabar a reforma. Só isso. Lixar e pintar. Tchau. 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 pausa aqui, pausa, velho gente, tá muito lindo gente, tá perfecto olha essa câmera, velho gente, o menino lá, ele tá ligando ele tá fazendo uma tomada nova pra eu botar minha lave seca, porque o meu padrasto falou por que tu não faz uma nova tomada aqui pra tu ligar a tua lave seca, pra tu não ter que ficar usando extensão, sabe? e eu falei, cara, é mesmo, e aí eles tão fazendo uma nova tomada, por isso que ele tá quebrando na parede fazendo tipo assim, ó, sabe? porque vai ter uma nova tomada ali e a minha lave seca volta, gente, calma a minha lave seca vai ficar lá no canto e aí iiiiih, chegou a minha encomenda vem que vem pra quem não sabe, isso é uma música, tá, gente? só que eu não sei cantar a música e é isso mas, ó, minha encomenda chegou gente, eu acho que eu vou abrir aqui no apartamento mesmo eu não vou contar a terceira idade, não ou então, eu vou ter que abrir lá na casa do Elis só que é melhor... eita, vem, peraí, peraí, daqui a pouco eu falo pra vocês de quem é esse carrão? hein? de quem é esse carrão? achei ele tão lindo muito lindo gente, eu estou aqui no meu quarto eu não sei se eu mostro as minhas roupinhas se vocês vão querer ver porque o vídeo é de reforma, né? vai que tem gente que... mas mesmo assim, eu vou mostrar a TV tá aqui atrás por isso que tá feio aqui tá uma bagunça mas eu vou mostrar porque sim se você não gostar você pula o vídeo aí pra na hora que eu estiver colocando o vaso, tá? ó vou abrir aqui eu comprei uns vestidinhos mais diferentes uns vestidos que eu não costumo usar tá? tipo assim, vestido mais florido flor, pra quem não sabe é, eu gosto mais de vestido tipo, sem nada gente, olha esse aqui, gente olha esse aqui cara, eu tô amando vestidinho assim sério vou abrir esse primeiro aqui tá? vou deixar aqui a fotinha pra vocês do anúncio da Shein não é publi mas é pra quem quiser comprar também igual o meu esse aqui tá super em alta gente, olha nunca me imaginei gostar desses tipos de vestidinho mano, olha isso acho que vai combinar muito comigo mano, ele é muito lindo, gente olha pera, olha ele é assim mais floridinho aí aqui, ó todo fogadinho, mano esse aqui é muito lindo, olha não é curto, tá? pelo menos eu acho que não vai ficar curto em mim não sei, porque eu sou alta pra quem não sabe, eu sou alta mas eu acho que não vai ficar curto não mas olha só aí aqui você pega aqui aí coloca vai ficar muito lindo enfim, vamos logo pro próximo aí eu comprei esse aqui rosinha vou deixar também aí pra vocês a foto do anúncio, tá? e os valores aí também de quanto que foi esse aqui ele é longão ele vai até os pés, tá? olha só ele é bem longo ele é um rosinha assim mas menina, mulher que sabe o que quer olha isso, gente não tem como eu ver aqui mas depois nos próximos vídeos eu vou vestir eles pra vocês verem pra vocês verem eu acho que nesse vídeo eu não vou vestir porque eu não quero sair do assunto do vídeo da reforma já tô saindo na verdade, né? mas olha, gente muito lindinho aí ele é um pouquinho aberto aqui tem esse detalhe aqui também tá, ó perfeito olha ele de perto pra vocês verem e é isso nossa, gente esses dois aqui mano, eu amei esse aqui ele é mais até o joelho e esse aqui é até o chão até os pés, né? peguei esse outro aqui que ele é floridinho também rosinha vou deixar a foto do anúncio pra vocês verem e ele é assim, gente, ó bem bonitinho também pra você usar com rasteirinha com chinelinha com bolsinha de lado né? olha só muito lindinho também ele é assim a cor dele de perto vamos para o próximo já esse aqui ele é um pouquinho mais do jeito, do jeito, do jeito que eu gosto tipo sem nada de flor flor única e um pouquinho mais curta esse aqui, tá? para os outros é tudo coisado coisado olha esse aqui ele é assim não sei se vai ficar legal se vai ficar curto porque se ficar tão curto também eu não vou vestir não, mas olha acho que vai ficar legal o detalhe dele combina muito com colazão aqui é um topzinho ó um topzinho, ó uma bolsinha gente, ignore meu cabelo que eu não lavei ele ele tá só a poeira aqui da reforma, tá? assim que feio mas olha mano, uma gracinha também, né? com chilelinho uma rasteirinha, gente e por último esse aqui que ele é amarelo peguei várias cores que eu não tenho não tenho esse aqui tá super em alta tá todo mundo usando eu comprei depois eu me arrependi porque eu vi que tava todo mundo comprando também azul, rosa eu falei, ah não eu comprei, tipo, entendeu? eu tinha comprado bem antes de entrar na moda, entendeu? mas olha ele é amarelo esse vai até o chão também mas tá bom, né, gente? ó, ele é amarelinho nossa, uma rasteirinha mano, olha esse vestido perfeito já estou ansiosa para experimentar e é isso, ó achei amarelinho vai até o chão gente, foram essas as comprinhas não tem mais, tá? eu espero muito que vocês tenham gostado as minhas comprinhas aí vestido mais florido eu vou comprar mais vestidinhos eu amei esse aqui eu acho que esse aqui vai ser meu preferido eu tô muito afim de usar o vaso assim com branco meio florido eu tô muito afim de usar isso mas é isso, gente agora eu vou esperar o Wellington terminar lá meu padrasto terminar o negócio para a gente pegar o vaso por que que não eu vou pegar o vaso ainda? porque ele tá mexendo com o gesso e se o gesso secar já é, entendeu? então eu tô esperando ele terminar aqui com o gesso para depois nós irmos lá embaixo buscar o vaso e é isso gente, fala sério agora mostrando aqui de trás né, porque eu não mostrei de trás olha esse vestidinho que lindo esse azul foi meu preferido tomara que ele fique bem no meu corpo assim mas eu acho que vai ficar bom vai ficar bom ó, o rosinha esse rosinha aqui é a parte de trás esse aqui é a parte da frente né, ó olha ele, gente é bem vibe praiana sei lá, né já esse aqui é mais chiquezinho pega um restaurante à noite esse aqui é mais para ficar vai vir no shopping para ir em uma praça esse aqui é no dia que estiver muito calor fica assim, ó e é isso meus bebês amei todos todos, todos vamos buscar lá o vaso que tá lá no carro, gente apartamento tá assim limparam, varreram tudinho aqui esse foi o resultado rapidinho, olha deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, ó eles ligaram eles colocaram uma nova tomada aqui porque minha lavisseca vai ficar aqui e se a lavisseca ficasse aqui onde que eu ia ligar ela não ia ter tomada, entendeu eu ia ter que ficar usando extensão aí o Hélito que teve a ideia de fazer uma tomada, ó aí fizeram uma tomada aqui e a minha lavisseca a minha lavisseca a lavisseca vai ficar aqui no cantinho aí vai ficar a pia aqui a pia assim entendeu é isso e olha esse resultado gente vocês lembram, né como é que tava aqui deixaram tudo retinho, ó olha isso daqui a pouco eu explico sobre aquele buraco que eu li pra vocês é muito importante esse buraquinho vamos pegar aqui agora o Hélito tá vindo aqui com o carrinho pra ficar mais fácil porque esse carrinho é daqui do condomínio mesmo sabe e o outro menino fica lá em cima limpando gente, o menino tá limpando o apartamento, velho jura, ele tá varrendo ai, desse lado aqui atrás esse tá aí o bichinho o vaso que já vai colocar agora tampa ai também tem a torneira que já vai colocar tu vai colocar em cima da tampa, Hélito? não vai quebrar não? não, vamos lá em cima da tampa não ah, tá em cima daqui, ó a gente não vai pra frente pesado, esse é pesado e aqui está a torneira do banheiro ele botou em cima do carrinho que eu não dei como botar dentro também se colocar dentro pra tirar vai ser muito difícil pronto assim vai, né e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Perfeito, gente. Outra coisa que eu achei bem bacana nesse vaso é porque, ó, você vê novinho, gente. Se eu quiser lavar, né, eu aperto aqui, tiro a tampa. E aí dá de eu lavar melhor, tá vendo? Eu tirei. Aí é bem melhor pra lavar ali, lava direitinho. E aqui é no encaixo, tá vendo? E aí, gente, é isso. Deixa eu encaixar aqui. Eu não quero encaixar aqui, não. Nem sei como é que encaixa. Espera aí, deixa eu ver. Buraquinho. Buraquinho. Aí, ó. Cara, olha que incrível isso. Gente, surreal. E é muito bonito, olha só. Detalhe. Tudo foi trocado, tudo, gente. O ralo foi trocado. O vaso novo. Eu vou comprar depois do chuveiro. Ele acabou de colocar aqui a janela. Essa aqui é a mesma janela de antes, tá? Suja assim por causa da reforma, mas depois eu vou lavar tudinho. Aqui tem o nicho do banheiro, né? Pra eu colocar os meus shampoos, condicionador, minhas coisinhas de banho. Aqui em breve, né, colocar o box, tá? E o chuveiro. Falta só isso. Três coisas que faltam nesse banheiro. Chuveiro, box e o espelho aqui. Eu vi que vocês deram a ideia de eu fazer um armário com espelho, gente. Mas por conta financeiramente eu não irei fazer. Ah, por agora eu não vou fazer. Eu vou apenas colocar o espelho. Eu sei que se eu colocasse um armário e o espelho na frente ia ajudar muito. Porque eu ia conseguir colocar as minhas coisinhas dentro do armário. Mas, gente, tem que ter, entendeu? Gente, acabou a reforma. Acabou assim, ó, 90%. Porque só falta pintura, entendeu? Mas acabou quebradeira, acabou coelho, acabou tudo. Mas agora é só pintar. Falta só pintar, gente. E colocar as novas tomadas. Porque as novas tomadas são isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o seu nome aqui. Só isso aqui, ó. Que eu vou comprar depois, entendeu? E o chuveiro, o box e o espelho. Quando eu for fazer o espelho daqui do banheiro. Quando eu mandar fazer o espelho daqui. Eu já vou aproveitar e mandar fazer o espelho daqui também, entendeu? Quem vai colocar vai ser meu padrasto. Porque vai ser mais barato. Porque ele vai só colocar pra mim. E é isso. E, gente, pra quem não sabe, eu paguei, tá? Eu paguei o trabalho do meu padrasto. Não é porque ele é meu padrasto que eu não vou pagar ele. Eu paguei porque é o trabalho dele, né? Enfim. A torneira ficou de... A torneira não vai colocar agora. Porque como vai pintar, aí pode sujar, entendeu? Então a torneira vai colocar depois, ó. Pra vocês verem. A torneira, ela vai ficar... Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Torneira da pia da coisa. Isso aqui. Que é onde vai ficar aqui dentro. Aqui, ó. Tic, tic. Ele vai ser igual esse aqui, ó. Que você aperta e ele abre. Tá vendo? Esse aqui. Vai ficar aqui. E o cano aqui de baixo. Os canos, tudo certinho. Comprei tudo novinho, ó. Pra não usar nada antigo. Vai colocar aqui e vai ligar. E, gente, é isso. Os pedreiros limpam tudinho. Mas eu vou só passar mais uma vassourinha pra... Cara, ele estirou tudo, gente. Só esse aqui que ficou, que eles ainda vão usar. Quando for pintar, eles ainda vão usar esse aqui. Mas de fora, de resto, ele estirou tudo. Aí eu vou só passar uma vassourinha. Gente, olha isso aqui, gente. Olha esse porro do sovo aqui, gente. Mano, olha que lindeza. Sem a porta, piso retinho. Ah, eles ficou de lixar. Esse aqui, lixar não. É, vai passar massa, né? Ficou de... Eu vou falar lixar. Ficou de lixar, mas vai lixar só quando for pintar. Aí quando pintar, eu vou marcar o dia de pintar. Vou comprar tinta ainda. Aí eles vão passar massa e depois passar a tinta. A tinta. Ah, e outra coisa. Eu não estou pensando mais em pintar de branco. Porque o apartamento já está muito branco. Não sei se dá de ver no vídeo. Porque a porta vai ser branca. E se eu pintar as paredes também de branco, vai parecer um hospital, né? Vai ficar muito branco. Tudo muito branco. Então, eu vou escolher uma tinta. Me ajudem aqui nos comentários. Tintas legais que vocês acham que vão combinar com o meu apartamento. Não quero tinta escura, gente. Me ajudem. Eu quero uma tinta meio que clara. Uma coisa mais clean, sabe? Lembrando que meus armários vai ser da cor de areia. Vai ser meio que um begezinho areia. Cor de areia, meus armários. A minha pia da cozinha vai ser branca. Ah, branco. Igualzinha essa cor aqui, ó. Vai ser igual. A mesma... A mesma mármore, entendeu? E, gente, por enquanto é isso. Agora eu vou tirar aqui umas fotinhas pra ver se eu consigo colocar de perfil. E também vou ter que varrer aqui o chão, tá? E é isso. Gente, acabei de buscar o Eli. Eu deixei até aberta a porta. Eu busquei ele rapidão ali embaixo. Vai, ele abre. Bora ver a reação do Eli. Vai, ele. Ah, poxa, velho. Acabou, né? Ah, caramba. Deixa eu colocar aqui as minhas coisas daqui. Eu peguei minha maquiagem pra me fazer tirar uma fotinha. Olha o vaso, Eli. Olha o vaso, olha o vaso. Ah, poxa. É muito top, Eli, o vaso. Olha, velho. Tu apertou? Tu apertou? Tu apertou, papai? Tu apertou uma coisa a água? Uhum. Ó, só vai ficar ruim pra quando fizer manutenção fazer alguma coisa do tipo um vaso, né? Mas, ó. Não, que ruim. Dá descarga de boa. Dá descarga de boa. Acabei de dar descarga. Ó, deu a descarga já. Eli, levanta a tampa e fecha ela. Ele deu o calor de descarga. Caraca, mano. E aí, depois, depois vai só uma coisa... Ah, não. Tem que ser a primeira não crescer o vaso. A gente tá aí no vaso, Eli. Ei, Eli. Eu morro de barco. Depois eu tenho que limpar ali, né? Passar a bochinha. É a mesma janela que tinha. Pra quem não sabe, antes tinha essa janela e tinha outra janelinha aqui. Aí ele tampou a janelinha aqui e puxou o registro mais pra frente. Aí ficou nisso. Mas eu tenho que comprar o registro. Acho que eu vou comprar na Shopee. Ei, Eli. Comprar... Ei, Eli. Comprar na Shopee aqui, ó. Não sei nem. Eu acho que até o... Até o showbendo da... Na Shopee? Não, mas eu acho que vai demorar muito não pra chegar a sua na Shopee. Não sei. Ei, olha aqui o lixo. Como é que fica o óleo só batendo no lixo. É o sol lá do outro quarto, ó. Gente, foi esse o resultado da casa. No fim, no fim. Grava aqui, Eli. Grava aqui. Eu já vou finalizar o vídeo agora. É só tirar uma foto. Olha o quanto sol, gente. Solzinho. Toda uma coisa do meu corpo. Toda uma cagada de sujo. Mas, gente. É isso. Eu gostei muito do resultado. Olha esse... Fazer as comidas. Eu vou botar aqui hoje. Não sei o que. Vocês querem o outro? Vocês querem comer aqui? Ou tem comer ali? Olha lá, tá aqui, né? Tá aí, engraçada. Tu quer comer aqui ou tu quer comer ali? Ou tu quer comer aqui? Ah, quer comer aqui, né? Imagina eu botar minhas frutinhas aqui. Olha, minhas iluminadas. Ah! Isso que eu ia falar, gente. Bora aqui, vem cá. Onde? Ele grava aqui, olha aqui. Onde? Eu quero colocar minhas iluminadas aqui, não tem? Mas tu me quer ligar minhas iluminadas? Pois é. Tinha que pegar aqui, ó. Ele pegou, cortou aqui, passou o fio por dentro. E aí tá ali, ó. Olha lá, o canudinho lá. Deixou por aqui. E onde que vai sair? E onde que vai sair o fio? E aí, quando ela for colocar, ela vai bater aqui no minhas iluminadas aqui, ó. Ah, entendi. Não sei por que é que ele falou, que ele é de boa. Entendi. O importante é que ele ir pra passar o fio por lá, entendeu? É. Aí vai colocar minhas iluminadas aqui, minhas frutas. Aí aqui vai ser minha geladeira. Geladeira aí. Aí, geladeira. E aqui, daqui? Daqui pra cá você iria pedir pra um brinco. E aqui minha labisseque. Vem cá, ele. Ele abriu aqui, ó. Também? Fez uma nova tomada. Caraca, é verdade. Olha aqui, ó. Fez uma nova tomada pra ligar minha labisseque aqui. Pra não ter que ficar com um monte de fio usando extensão. E aqui, outra coisa. Isso aqui, ó. Olha só, gente. Isso aqui é de fim, né? Certo? Aí tem o outro também pra fechar. Não dá pra tu comprar o menor por aí? Sim, mas se mais pra colocar isso aqui, tem que furar. Quando eles falam que não é bom que furar, porque, poxa, vai furar. A senhora que tá novinha. Ele deu a ideia de só falar com a gancola mesmo, falar por enquanto. Ou depois eu comprar o menor. Ah, tá. É, tem o menor. Quando eu fizer o armário pandejado, eu vou fazer tipo uma portinha aqui, entendeu? Que isso aqui é pra ligar com o regi. Eu vou fazer uma portinha aqui de armário pandejado. Por isso que eu não vou fazer mais agora, hein? É. Eu não vou fazer mais agora mesmo. Não compensa furar a senhora, entendeu? Sim. Porque depois eu sou uma só portinha. Então é isso, gente. Eu gosto desse resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Mas tu vai querer comer aqui ou aqui? É. Eu acho que eu vim com ele agora. Eu acho que dá pra... Eu acho que porque tu vai pintar, né? Não adianta. Vai se enxergar de novo. Vai tirar as fotos, mas é a minha produção. Então eu vou fazer essa água de produto. Até aqui nos próximos vídeos de reforma que vai ter, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal aqui no canal. E é isso. Eu espero que você tenha gostado da reforma. Beijo, beijão.